A guanissão fez um bom trabalho, a equipe obteve êxito no mergulho encontrando o cadáver da vítima. Água profunda, e aonde ele estava? Aproximadamente 5 metros de profundidade, não muito profundo, mas visibilidade pouca, e aproximadamente uns 300 metros da margem. Ele veio pescar, veio para um lazer aqui no final de semana? Sim, segundo informações do lazer com o pessoal, no colchão inflável, a gente não vê isso no cotidiano, mas acontece uma tragédia porque preventivamente não tinha nada, tinha um colchão que não era para atividade aquática. Não tinha um colete? Não tinha colete. Infelizmente mais uma vida, aquele alerta, né, Sargento? É, mais uma vida aí, mais o pessoal aí da família todos tristes, e é isso, falta de prevenção, acontece isso. Messias, infelizmente, mas para mim é um conforto para a família, o corpo foi localizado? Graças a Deus, foi localizado, agora é um conforto mais para a família, né, com certeza. E serve de alerta para outros, né, beira de água, colete de salvo-vidas? Com certeza, foi na natureza, não pode se brincar, né, não pode brincar com água, nem com água no pescoço já era, não pode brincar com água. Você estava aqui com ele no sábado? Não, não, não estava, dois colegas dele estavam com ele, mas eu não estava. A gente estava falando ali que ele estava num colchão inflável? Colchão inflável. De repente eu acho que ele desequilibrou do colchão e veio a cair na água.